Tudo bem? Hoje é o nosso sexto vlog Acho que é sexto, né, Petra? Sexto, não sexto Sexto vlog E tem algumas perguntinhas aqui de algumas meninas que fizeram pra mim Dizendo assim, como que ela tem que fazer antes de fazer qualquer projeto desse que eu tô fazendo aqui em casa de redecoração Só que assim, meninas, não é nada mega produção de que eu vou fazer, não Foi umas ideias que eu tive, eu tava enjoada do jeito que tava na minha casa E foram umas ideias que eu tive e com o meu marido, com o meu amor, a gente colocou em prática Olha, o conselho que eu dou, assim, a dica que eu dou, né Antes de você fazer qualquer projeto na sua casa, primeiro você vai ver direitinho tudo que você vai fazer Vendo tudo que você vai fazer, o que você tem Aí sim entra o processo de você desmontar e montar do jeito que você quer qualquer coisa assim Eu tava querendo mesmo fazer um closet, colocar umas gavetas na parede Porque eu acho que fica bem legal É uma decoração alternativa E que é bacana porque muda um pouco, sai do padrão um pouquinho Então, é... Dois, né? Ver tudo que você pode aproveitar na casa para não desperdiçar dinheiro Terceiro, tentar comprar só o necessário Você pode trocar os objetos de decoração de lugares, por exemplo, do quarto para a sala, alguma coisa Da sala vir para o quarto E assim, vice-versa Quinto, você pode... Se você tem uma parede sem graça na sua casa, você pode revestir com tecido, com contact, com papel Tem no Google, você colocando lá como decorar a parede vai aparecer milhões de dicas Então, é super simples Você pode revestir os móveis com contact, um móvel que tá meio feiozinho Você pode fazer várias coisas, colocar quadro, tirar quadros, fazer várias coisas que vai ficar bem legal Eu não vou mostrar hoje o que eu fiz porque a sala tá escura esse horário Eu só lavei as paredes, eu limpei as paredes, já tá todas as prateleiras montadas, já tá tudo montado O próximo passo agora vai ser... Eu vou trocar os espelhos da sala por um espelho maior E decorar tudo com contact aqui É... Eu vou ver direitinho quantos metros de contact eu vou comprar Vou pesquisar o preço Como eu disse, eu não quero fazer uma decoração que gaste muito E que eu fique endividada com isso Eu vou fazer o que está dentro do meu orçamento, tá? Então, essa é a dica pra vocês, meninas Se vocês querem mudar, muda Mas primeiro, vê direitinho o que vocês vão aproveitar Como vocês vão fazer isso daí Pra depois não se arrepender, né? Então, é isso Um super beijo E obrigada pelo carinho de todas O que vocês vão fazer? Eu vou fazer o que está dentro do meu orçamento